Gente, tive uma ideia aqui, super de última hora, que é fazer um desafio com vocês. Eu vou mostrar aqui pra vocês, em breve, aqui nesse vlog, quais vão ser os pontos aí do desafio, tá? Então, fica aí comigo. Não sei o que vai dar, não sei se vai dar certo, foi super de última hora, como eu falei pra vocês. E a gente vai ver aí depois esse resultado. Mas enfim, a nossa primeira meta aí, o nosso primeiro desafio já começa agora. Tem aqui no mercado, tá? Hoje é domingo, dia 18 de fevereiro. E a nossa primeira tarefa, assim, de domingo, é fazer as marmitas da semana. Então, eu quero fazer as marmitas da semana, os almoços pra mim e pro Daniel. E também os lanches, eu não sei se os lanches eu vou conseguir fazer hoje ou amanhã de manhã, tá? Então, vamos ver aqui o que vai dar pra fazer. Eu vou ir mostrando pra vocês, mas eu já tô super na correria, porque já é umas 3h30 e às 19h eu quero ir na igreja. Então, eu preciso fazer aí nesse tempo, sabe? Mais ou menos umas 2h pra fazer as marmitas. Ou talvez um pouco mais. Eu não tenho tanta habilidade na cozinha, né? Então, vamos lá, vamos juntas. Vamos ir melhorando aí, né? Mas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui são os pontos do desafio, que eu já vou mostrar pra vocês mais pra frente, tá? Depois que eu chegar do mercado, porque senão não vai dar tempo. Aqui, ó, é o cardápio que eu fiz. Então, a primeira coisa que eu fiz. O cardápio que eu preparei aqui, tá? Carne com molho, macarrão parafuso, legumes ao forno. Esse é o primeiro. Peixe na manteiga, arroz branco, legumes na airfryer. Frango com molho de limão e uma salada. E, assim, né? Fiz 3 tipos de cardápio. Porque somos 2 pessoas. É pra semana inteira. Podia ter feito 2? Podia ter feito 2. Mas, como eu gosto de variar bastante, e o Dani também, vou tentar aí fazer esses 3. Vamos ver se vai rolar. E aqui embaixo, eu separei pro lanche. Deixar morango já lavadinho, mamão picado, melancia. Fazer um overnight oats, que é de chia. Que é muito gostoso, vocês vão ver. Comprar banana também. Ai, eu quero fazer também aqui um sanduíche. Tá? E aí, a partir disso daqui, eu fiz a lista do mercado, que tá no meu celular, tá? Nas notas do meu celular. Então, não vai dar pra mostrar. Mas, enfim. A partir disso, eu fiz a lista do mercado. Já tô fazendo as marmitas pra semana. E fui no mercado antes. Meia hora, eu consegui fazer todas as horas. Meio aceleradinho, assim, sabe? E... Vamos fazer as compras aí, uns 30 ou uns 40. Que é o mercado aqui do lado da minha casa, né? Enquanto tem isso aí. E... E agora tô fazendo as marmitas. E aí, eu vou deixar em potes grandes. Pra que a gente sirva o da semana. Aí, vou mostrar pra vocês. E aí, depois eu falo quanto tempo, mais ou menos. Eu fiz toda a comida na semana. Olha só, cardápio pronto. Carne moída com molho de tomate. Peixinho na manteiga. Tilápia. Arroz branco. Aqui uma salada. Frango com creme de leite, limão. Macarrãozinho parafuso. E legumes. Acabei de terminar. Olha só, acabei de colocar o frango aqui. Falta 15 minutos pra ir na igreja. Então, deu tempo. Em cima do laço. O tantal deu duas horas fazendo todas as comidinhas. E ainda deu tempo de lavar os morangos. Fazer a salada. Dei uma cortadinha nos morangos. Agora, só falta amanhã terminar os lanches. Gente, até suei. Sinto calor. Mas facilita muito, facilita muito. Pra comer certinho durante a semana. Gente, consegui ir na igreja. Consegui ainda ir jantar com os meus pais. Mas já tô aqui ó, de pijama. Me preparando pra dormir. E eu preciso falar com vocês sobre os pontos do desafio, né? E eu já tô um pouco atrasada pra hora do sono. Aqui tem que cuidar a hora do sono, tá? O sono é muito importante. E é um dos pontos do nosso desafio. Mas, enfim, né? Hoje foi um dia onde eu fiz essa correria aí da comida, né? Decidi fazer o desafio hoje. E ainda consegui terminar todas as comidas. Fiz alguns lanches também. Fiz agora à noite o overnight oats. Amanhã eu mostro pra vocês. E ainda consegui na igreja. Consegui jantar com os meus pais. Então tá perfeito. O horário do sono vai ficar umas 11 horas. O ideal é que seja 10 ou até 9 horas pra ir deitar. Mas, enfim, já que eu tô nessa correria aí de hoje, as 11 horas tá ótima pra eu acordar amanhã às 5 horas e fazer o devocional. Tá? E vou falar com vocês aqui sobre os pontos do desafio. Eu já tomei banho. Já escovei os dentes. Agora eu vou deitar aqui. Ó, o livro que eu tô lendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Confesso que eu gostaria de estar lendo um pouco mais dele. Mas eu já tô aqui, ó. E tô indo um pouco devagar nesse daqui. Mas a outra meta do mês eu já terminei. E, enfim, a minha rotina noturna não tá tão boa. Eu vou construir ela ao longo desse desafio aqui com vocês. Uma rotina noturna, né? Esse higiene do sono. A higiene do sono. Eu construí com vocês a minha higiene do sono. Eu tenho uns skincares, assim, que tá pra chegar. Que eu comprei da princípio. Então talvez eu vou passar eles à noite. Mas hoje em dia, ó, eu não faço nada, assim, sabe? O máximo que eu faço à noite é tomar um chazinho, ler e fazer uma escrita. Eu gosto muito de fazer essa escrita à noite, antes de dormir. É ótimo, sério. Começar o dia com uma oração e terminar o dia com uma escrita faz toda a diferença, assim, pra mim. Olha só, escrevi de lápis, né? Ficou um pouco apagado aqui. Mas, ó, eu coloquei aqui os treinos. Então eu quero fazer crossfit, corrida e alongar. Então pretendo fazer treino de cross e corrida. Bom, será que vai rolar? Faremos alimentação todos os dias também é um ponto desse desafio. Acordar às cinco e dormir cedo, tá? Entre as nove e as dez. Fazer o devocional que eu faço pela manhã com uma amiga minha e é perfeito. Rezar o terço também é um objetivo aí. Então é isso, sabe? Esses aqui são os pontos do desafio. Como eu falei, eu não vou desenvolver eles do zero. Porque vários deles eu já tenho um pouco desse hábito, sabe? Então tipo, ah, eu já treino. Eu já tento dormir cedo e acordar. Mas aqui eu não tô tendo tanta constância nesse daqui. De acordar e dormir. O devocional eu já faço também. Mas eu tô errando várias vezes, sabe? E eu quero fazer aí esses quinze dias sem errar, tá? Então essa semana, nesse vlog aqui, você vai acompanhar comigo. A primeira semana do desafio de quinze dias, tá? Ó, esse aqui é o meu caderno que eu escrevo todos os dias antes de dormir. Olha ali, eu ainda nem dormi. E assim, faz toda a diferença, tá? Você fazer e ter isso aí na sua rotina noturna. Começar o dia com oração e terminar o dia com essa escrita. É assim, muito terapêutico. Foi a minha psicóloga que me passou e assim, não largo mais, sabe? Então, praticamente todos os dias eu escrevo aqui. É como se fosse você narrando a sua história, sabe? Então você coloca aqui os seus medos, as suas angústias, as suas felicidades. E faz toda a diferença, assim, sabe? E com o tempo você consegue ver o quanto você evoluiu. E é muito terapêutico, assim. Você encerrar o seu dia com essa narrativa, sabe? Você contando a sua própria história. E aí com o tempo você consegue ver onde está o seu coração. Quais são as coisas que você mais coloca aí a sua atenção, sabe? E aí você consegue se corrigir em alguns momentos. Isso também é muito bom. Porque você consegue ver, ah, tá reclamando demais. Então deixa eu mudar isso. Ah, tô colocando foco muito no negativo. Ah, olha só, né? Tá legal, tô agradecendo. O meu caderno, tipo, uma conversa com Deus, né? Tipo, um agradecimento, assim. Com o tempo isso se torna, tipo, uma conversa com Deus. Eu tô na narrativa de vida, sabe? Então, simplesmente, façam essa... Tipo, uma autobiografia, assim, sabe? Mas humilde, claro. Bom dia, gente! E aí? 7h38. E acordei às 5h, tá? Consegui fazer o meu devocional com a minha amiga e estar lendo os evangelhos juntas. Muito especial. Ela me ajudou a acordar hoje, tá? Porque como ontem eu não fui dormir em um horário tão bom, hoje de manhã foi um pouco difícil pra acordar. Olha só, já tô com um cafezinho aqui. Hoje de manhã quase que eu não acordei, eu desliguei o despertador. E quem tem amiga tem tudo, né? E aí ela me ligou, e aí o celular vibrou, e aí eu acordei pra gente fazer o devocional. Então a gente vai se ajudando, assim, sabe? Convida aí uma amiga pra fazer o desafio, talvez. Porque a gente faz esse devocional juntas, e aí às vezes ela não consegue acordar, e aí eu ligo pra ela, às vezes eu não acordo, e aí ela me liga, e faz toda a diferença, sabe? Então eu já acordei às 5h, já fiz o devocional com ela, já rezei o terço, troquei de roupa, né? Já tô com roupinha de treino. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Já fiz, né, uma make básica, arrumei o meu cabelo. Tá? Confesso que, olha, no início eu tava tendo muita constância ultimamente. Me arrumar, assim, um pouquinho, sabe? Eu gosto, eu acho que faz toda a diferença, assim, sabe? No nosso dia a dia. Acordar. Peraí, deixa eu soltar esse café aqui. Acho que faz toda a diferença, assim, no nosso dia a dia, né, acordar, fazer uma makezinha básica. Eu só passo um corretivo, um blush e um batom, um batonzinho, né, pra dar uma corzinha. Colocar aí uns acessórios. Colocar alguns acessórios que fazem toda a diferença. Gente, eu já coloquei aqui a minha roupa de treino, tá? Então, pra lembrar pra minha mente de que eu vou treinar hoje. Eu gosto de fazer isso. Mas, assim, Depende do dia, sabe? Tem dias que eu acordo e coloco uma roupa legal, né? Tem dias também que eu vou gravar. Então, quando eu gravo vídeo de livros, por exemplo, né, eu não vou gravar com roupa de treino. Então, eu coloco uma outra roupa. Tem dias que eu não faço nenhuma make. É muito circunstancial, sabe? Só que eu quis me arrumar nesse desafio, assim, eu acho que vai ser um ponto bem interessante. Porque eu também quero ter um pouco mais de constância nisso. Porque faz diferença, sabe? Em teu dia, na tua disposição, na tua autoestima. Hoje, como eu só vou fazer roteiro de vídeo, dar uma estudadinha no livro A Fé Explicada, que é o próximo vídeo de livro que vai sair no canal. Então, eu já coloquei a minha roupinha de treino pra já ficar pronta, né? Tem uma baguncinha aqui. Ontem sobrou também louça. Sobrou louça, tá? Então, a gente faz a comida nos blogs, só aparece a parte legal, tá? Mas a pia tem louça. Olha só os potinhos, tudo organizado. Aqui esse franguinho que eu quero fazer. um patê de franguinho desfiado pra fazer lanches. Que eu ainda tenho que fazer, né? Os lanches aqui. Ó, todas as comidinhas que eu mostrei pra vocês ontem estão aqui nesses potes grandes. E a gente vai pegando e se servindo ao longo da semana. Aqui, ó, que eu não mostrei pra vocês. Nesse potinho, eu fiz o overnight oats. Consegui preparar aqui os lanches da semana e fiz aqui ovinhos cozidos, sanduíche. Esses daqui são de patê de ovo. Fica uma delícia. E esses daqui são de patê de frango. Aqui o overnight oats, né? É meio feio, mas é uma delícia, tá, gente? E aqui, pra colocar aqui, tem essas frutinhas aqui. Blueberry e morango. E esses são os lanchinhos. Ah, esqueci de mostrar. Aqui também tem mamãozinho, que eu já deixei tudo picado aqui. Mamão. Não esqueçam da meta de água, tá, menina? Gente, minha garrafinha aqui. Como o Dani tá trabalhando ali no escritório, fazendo uma reunião importante, eu vou fazer aqui na mesa da cozinha mesmo. Ainda bem que eu dei uma organizada. Aqui tem o roteiro, aqui o próximo, o livro do próximo vídeo. Cafezinho. Fone, né? Pra reduzir o ruído. E a água tá aqui, ó. E aqui a térmica de café. Bora. Gente, eu amo me organizar pelo Notion. Olha só, eu uso o planner tudo aqui da minha semana. Coloco tudo aqui, ó, as minhas atividades. Ó, aqui já tem a meta de água, né? Olha aqui, toda a minha rotina, com horários pra tudo. Horário pra começar, pra terminar. E assim, não sai perfeito como isso, mas é uma orientação maravilhosa, assim, pra se organizar, sabe? Metas do dia, metas do desafio. Tudo, tudo aqui. Eu amo. E ainda tem um Abit Tracker também, que eu gosto demais, assim, de mapeando aqui no início do mês. Eu não fiz, né? Mas eu gosto muito de mapeando aqui, ó. Performance do Croz, humor, quantas páginas eu li, horário que eu levantei. Eu ainda comecei isso aqui faz pouco tempo, mas é bom demais, sabe? Vou continuar fazendo se der certo depois. Posso compartilhar com vocês. Gente, em casa, treino de Croz concluído. Olha só. O suor, o estado, os cabelos. Ai, meu Deus. Terminei o treino. É muito bom a sensação de terminar um treino de Croz. Já tomei o meu banho gelado. Gelado mesmo, assim, sabe? Que liguei todo o chuveiro. Isso é muito bom, assim, sabe? Pra ajustar o ciclo circadiano, pra você dar aquela acordada, matar a fraqueza. É tipo instantâneo, sério. Experimenta aquele dia que você estiver reclamando muito. Vai lá e toma um banho gelado. Que é maravilhoso. Hoje eu tava tranquila, mas mesmo assim, tá super quente. Na verdade, eu fiquei com muito calor depois do treino. E aí eu decidi fazer esse banho gelado. É ótimo, assim, sabe? Pra matar a fraqueza do dia a dia. E aí eu já tô super empolgada aqui pra continuar nos trabalhos, pra fazer o que eu tenho que fazer aqui de tarde. E esse banho gelado, ele acorda o corpo, assim, sabe? Então, de dia, é ótimo tomar banho gelado. E à noite é bom tomar um banho quentinho, assim, antes de dormir. Façam esse experimento, que é maravilhoso. Podia até ser um ponto aí do nosso desafio. Não é, porque eu acho que tomar todos os dias acostuma. E aí acaba não... Acaba perdendo a finalidade, sabe? Então eu costumo usar esse recurso aí, às vezes, quando eu quero dar aquele up na rotina. E aí Agora, à tarde, a gente comeu um sanduíche. E aí eu comi o sanduíche com patê de ovo. Dani comeu com um patê de frango. Com uma delícia, o sanduíche, sério. Super fácil, patê de ovo. É ovo e feijão. E o de frango é franguinho de fiado e maionese. Botei algumas azeitonas também. E depois eu fiz um sorvete de manga. Gente, que delícia. Só manga batida. Fiz um pouquinho, assim, sabe? Um pouquinho pra mim, um pouquinho pro Dani. Só manga mesmo, no processador. Daí, com um pouquinho de leite em pó. Sério, fácil. Fácil, saudável. Só manga congelada. Uma delícia, uma delícia. Agora eu vou dar um tempinho aqui. Vou assistir uma aula do padre Paulo Ricardo. Enquanto eu dou uma arrumadinha na cozinha. Porque hoje, a Dai, que limpa aqui em casa, ela não conseguiu vir. Vai vir só amanhã. E a cozinha tá meio... Meio... Precisando de uma limpeza. Então eu vou ir escutando a aula aqui no meu fone. Esse fone aqui é ótimo. E escutando a aula e dando uma limpadinha na cozinha. E aí umas seis horas eu vou ir correr. Segunda meta de treino do dia, lembra? Então, às seis horas eu vou ir correr. E... E aí eu mostro um pouquinho pra vocês aí. Acho que eu vou correr três quilômetros aí. Bem de boa aí. Vou levar o Apple Watch do Dani pra marcar. E aí eu mostro. E aí eu vou ir umas seis. Pra sete e meia já tá em casa. Que eu tenho uma conferência da faculdade. De filosofia. Que eu quero participar. Também ainda tenho que ler e estudar um pouco. E nove, dez horas tem que estar na cama. Eu amo essa correria, assim, sabe? De hábitos bons. É muito bom, assim. Tipo, uma rotina. Você sabe o que fazer, assim. É bem objetiva e direta. São seis horas e a meta de água tá quase. Ó, tá aqui, ó. Está quase lá. O Milk parece uma criança querendo ir. Olha aqui, já tá na porta me esperando. Ele é o primeiro. Tu não vai, Milk. Tá? Tu vai ficar. Tá? 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 Aqui, partinho da minha casa, tem um parque. Parque da Prefeitura. E aí, eu tô indo lá. Não sei se eu vou começar a correr antes ou só continuar lá, mas acho que eu já vou correndo daqui pra otimizar o processo. E aí, a última vez que eu fiz três quilômetros, eu fiz em 23 minutos. Que foi a primeira e a última vez que eu fiz três quilômetros. E agora vamos ver como é que eu vou me sair, né? Mas enfim, nem sei se vai rolar. Três quilômetros, veremos. Bora que ainda tem dois. Mais um pouco. Acabei de terminar. Três quilômetros em 22 minutos. Enfim, tá ótimo. Pelo menos consegui terminar, né? Tá ótimo, tá ótimo. Pra quem não corre. E é o meu ponto fraco. O meu ponto fraco nos treinos de CrossFit é a corrida. E aí, por isso que tô querendo treinar, sabe? Pra corrida não me atrapalhar nos treinos. Porque hoje em dia, assim, é... O pior treino é o que tem corrida. E vamos mudar isso, né? Por isso que a gente tá treinando. Enfim, foi ótimo. 22 minutos aí, bem rapidinho. Dá pra fazer um treino de... De corrida. Né? E também já queimar umas calorias a mais. Aí pro nosso desafio, né? Então, enfim, aproveita e faz aí também. E hoje, então, concluído os dois treinos. CrossFit. Que eu fui meio-dia e agora às seis horas vim correr 3km. E amanhã a gente tem mobilidade, que é outra coisa também. Que eu preciso exercitar constância, sabe? É um grande amigo da Academia Atlântico. E tem um currículo maravilhoso, que já nos encanta. Então, é um currículo maravilhoso. Mas eles, que ele colocava essa questão de valor em si... Bom, durante toda a Idade Média, todo o movimento sustentava o valor em si... Dia 1, estamos como? Dando check em tudo. São nove e meia e eu já tô deitada aqui com meu caderno, com meu livro. Pra fazer a minha escrita e a minha leitura antes de dormir. Fazer essa higiene aí do sono. Eu já falo do sonho. Higiene do sono. Tomei um banho quentinho. Passei água micelar. Tem uma água micelar muito boa da Nivea que eu uso. Passei água micelar no rosto. E é isso. Agora eu estou aqui. Uma vitória, hein? Deitar às nove e meia. Nove e meia. Às dez e eu vou estar dormindo. Vou ler aqui, escrever. Daí já vai me dando soninho. Já vou me preparando, né? Essa luz aqui é um pouco amarelada. Podia ser um pouco mais, tá? Mas vão apagando as luzes da casa. Tomando banho quente. Indo fazer uma leitura. Algo mais... Sai do celular e das telas, tá? Que prejudica muito o seu sono. Vou fazer essa leitura aqui. Antes de dormir. Beijinho, então. Hoje e nada mais. É hoje. Se importar com hoje. Hoje foi muito bom. O primeiro dia do desafio. Tá bom? Então, beijo. Boa noite. Até amanhã. Acabei de chegar do treino. Já estamos aqui no dia dois. E... Bom, ontem consegui ir pra cama cedo. Como vocês viram. O meu celular acabou a bateria. Vocês acreditam? Acabou a bateria na hora de despertar. E aí eu acordei naturalmente seis e meia. Mas... Mesmo assim, sabe? As coisas seguem. Eu consegui acordar cedo, tá? Seis e meia é um bom horário. Então eu tive oito horas e meia de sono. E tá ótimo, tá? Oito horas de sono é o melhor pra se ter. E acabei de voltar do treino de cross. Hoje o treino foi um ódio de snatch. Então foi dez minutinhos aí. Consegui fechar. Gente. Essa semana já fechei dois treinos. Então tô muito feliz. E ainda fiz com um peso legal, assim, no snatch, sabe? Um peso maior do que eu normalmente coloco. Olha aqui o suor. Esse top aqui é da Inmove. Olha só. É um conjuntinho bem bonito. Só que aparece bastante o suor, né? Aqui no top. Nas costas. Se não suou, né? Não treinou direito. Mas... Vamos lá. O que eu vou falar pra vocês? Hoje é aniversário da minha irmã. Então de manhã eu fui lá tomar café da manhã com ela. Tinha vários doces. Mas eu não comi. Porque estamos no desafio, né? E enfim. Eu também quero ter essa constância. Bom. O desafio não é algo assim. Ah, só por essa semana, né? Que esse vlogão aqui da semana. Esse vlog da semana. E também não é pros 15 dias que eu vou fazer duas semanas, né? É pra vida. Então todos os hábitos que eu tô desenvolvendo aqui. Eu quero pra minha vida, sabe? Eu vi que é o tipo de vida que eu quero viver, sabe? Uma vida com bons hábitos. Com essa boa rotina. Tanto pra mim quanto pra minha família. Quando eu tiver meus filhos depois. Então já penso nisso, sabe? Preciso ter bons hábitos, né? Se hoje, que é super fácil. Que só eu não tenho nenhum filho pra cuidar. Eu não sigo uma rotina. Imagina quando eu tiver filhos. Então já tenho que começar a dedicar. Me sacrificar um pouco. A fazer isso com constância. Mesmo que esteja sem vontade, sabe? Então pense nos seus hábitos pra vida, sabe? Não só pro desafio. Não só por essa semana, sabe? Então o desafio é só pra me auxiliar a desenvolver esses hábitos na minha vida. Como um todo. Tá? Chegou aqui, ó. Os meus produtinhos de skincare. Que eu comprei da Pink Cheeks. E vou abrir aqui com vocês, ó. É uma marca bem legal. De mulheres, assim, que... Uma delas é do crossfit. A outra é da corrida. E todas as maquiagens são com protetor solar. Então tô bem animada pra começar. Outro hábito também que eu vou desenvolver, né? Com isso é cuidar da minha pele. Chegou aqui também? Gente, eu tenho até minha teoria de filosofia agora. E eu tenho que ler um texto pra aula aqui, as duas. Não vou nem almoçar agora. Vou almoçar depois. Mas tá vendo aqui o pacote da arma, a gente chegou também. Enfim, hoje é o aniversário da minha irmã, eu falei. E aí eu fui lá e... E eu só comi um sanduíche natural. Eu não comi os doces que tinham lindos na mesa. Porque Deus me afirma que eu já falei isso. E à noite também, se a gente vai sair pra jantar, eu vou escolher a opção mais saudável do cardápio. É isso, e se adaptando às circunstâncias. Porque a vida é isso, sabe? É isso, adaptando às circunstâncias. E escolher esses hábitos pra vida, tá? Não só pro desafio, não pra entrar numa neurose, sabe? Não é pra isso virar uma neurose. É pra realmente ser bom, né? Tipo assim, não ser bom também, porque não é bom. É difícil ter bons hábitos, assim. Mas é pra ajudar a desenvolver esses hábitos de vida, tá bom? Então beijo, vou lá. Que eu fico muito aí, né? Ah, o livro que chegou foi esse, ó. Da Saminha Marcille. Eu comprei na pré-venda. É um devocionário dela. Acabei de tomar banho e vou testar aqui a PrickTix, né? Não vou deixar pra chorinho. Então esse daqui, ó, é o protetor solar, 490. Ó, meio corretivo. Vou se eu acertei na cor. Gosto de passar aqui também no corretivo. E esse aqui, que eu comprei, é um terracota. Um up bem natural, né? Bem natural mesmo. Ótimo sempre do dia a dia. Dá até pra reforçar um pouquinho o blush aqui. Dá pra passar uma sombra. E estou protegida. Não deu tempo de almoçar hoje. Então eu comi um pedaço daquele sanduíche que eu fiz, sabe? De frango. Um pedaço, porque não deu tempo de comer o resto. Olha só. Comi metade dele. Deixei ele embaladinho assim, ó. Nesse papel filme, super prático. Me salvou, me salvou, cara. Me salvou hoje, porque eu estava na mentoria. Não deu tempo. Saí lá do café da minha irmã, já fui treinar. Voltei, já fui pra mentoria. Então não deu tempo de almoçar. E enfim, daí comi aquele ali e depois comi mamãozinho. E assim, eu tô ok, sabe? Não tô com fome, então vou deixar assim. O meu almoço foi esse. E agora tenho que bater a meta de água. Que eu ainda não enchi a minha garrafinha. Então eu não tenho certo o tanto de água que eu já tomei. Mas vamos lá. Eu vou encher agora a minha garrafinha e bater essa meta. Eu vou encher agora a minha garrafinha e bater a minha garrafinha e bater a minha garrafinha. Consegui manter aí a constância na alimentação, acordar cedo, fazer devolucional, fazer o terço. Fiz dois treinos, né? Hoje foi o alongamento que eu coloquei aí pra vocês. E consegui me controlar, não comi os doces. Agora fui lá jantar e pedi uma opção legal do cardápio. Um filé mignon com arroz. Não comi a batata frita. Então eu acho que tô de parabéns, hein? Trabalhei, estudei, tomei a água, tá? Bom, não esvaziei minha garrafinha, mas eu tomei de manhã fora dela, sabe? Então eu acho que bateu, porque eu tomei isso daqui de manhã. E agora eu vou dormir, tá? Vou dormir um pouquinho mais tarde, porque eu estava lá jantando com a minha irmã. Então vai dar pra ir deitar às 11h30. Beleza? Um bom horário, tá? Podia ser mais cedo, podia. Mas como é esse dia atípico, eu não vou deixar de aproveitar com a minha família. Um pouco, sim. Porque eu vim um pouquinho antes pra poder já me organizar aqui. Mas não vou ser a pessoa chata, tá? Não seja a pessoa chata. Mas seja a pessoa que prioriza, sim, os seus hábitos ali. Com equilíbrio, um pouquinho chatiço, mas não muito, tá? Sei lá, faça piada dos seus hábitos e ria com as pessoas. Cheguei ao estado. Ao estado. Bom dia, estamos aqui na quinta-feira. Então já passaram aí segunda, terça, quarta, quinta. Olha só o protetor da saúde que chegou aqui. Então, consegui fazer dois treinos todos os dias. Segunda foi corrida. Terça foi o alongamento. Quarta foi a corrida. E hoje, de novo, eu vou fazer o alongamento. Tem uma sequência bem legal pra fazer. Então, tô animada pra fazer. Rezei o terço todos os dias. Segunda, terça, quarta. Tá? Ontem. Eu não rezei de manhã, mas aí eu cheguei da corrida. E arrumei ali um tempinho pra rezar. Eu fiz junto com o vídeo do Padre Paulo Ricardo. Ali dos mistérios do dia. Então, tá ótimo. Hoje, agora, tá? Eu vou fazer ali o meu devocional. Então, eu vou fazer aqui o meu devocional. Eu vou ler aqui os evangelhos. E eu acho que os resultados estão legais, o desafio, sabe? E, assim, a gente não pode buscar sempre, assim, perfeccionismo. Isso atrapalha muito, gente. Porque perfeccionismo é, tipo assim, eu quero um resultado perfeito. Eu quero fazer as coisas de forma perfeita. Não existe por conta das circunstâncias. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmas é ser uma pessoa que consegue se adaptar às circunstâncias. Tá? E continuar e fazer mesmo assim. E uma pessoa que até erra, mas ela erra só um dia. Ela não erra dois. Tá? Então, isso é muito bom também. Então, a minha constância tá maravilhosa em vários pontos. Então, eu tô bem feliz. Em 15 dias, acredito que vamos ter aí resultados bem legais em vários pontos, né? Performance no treino, gente. Eu fechei os três treinos de CrossFit essa semana. Segunda, de terça e de quarta. E isso não é tão comum, sabe? Eu vinha em um tempo, assim, que eu tava bem letárgica, bem preguiçosa, bem reclamona no CrossFit. E aí, conseguir fechar essa série, assim, de treinos é muito bom, muito gratificante. E, com certeza, é um reflexo desses bons hábitos. De estar tomando água, de estar comendo bem, de estar dormindo bem. Uma coisa que, com certeza, tá fazendo o meu desafio ficar ainda melhor, é que eu tô fazendo aqui a quaresma, né? Olha só, esse aqui é o planner da quaresma, que eu imprimi e encadernei assim, bonitinho. E, na quaresma, a gente tem uma penitência. E aí, eu escolhi a penitência de não usar o celular, as redes sociais, assim, né? Das seis da noite até as oito da manhã do outro dia. Isso tá sendo muito bom, tá? Acho que também tem uma grande influência aí no sucesso desse meu desafio, de eu estar me sentindo tão bem, né? E eu assisti um curso sobre escravidão digital do padre Paulo Ricardo. E aí, eu decidi colocar isso como penitência pra eu parar de usar um pouco, sabe? E é muito bom, faz toda a diferença, sério. E também de não reclamar quando eu tô fazendo as tarefas de casa. Que era uma coisa que eu tava fazendo, né? Eu percebi em mim. Então, também mudou, assim, muito. Os meus dias e, com certeza, tá sendo muito bom. Tá colaborando pra minha produtividade, pro meu bem-estar nesses dias aqui dessa semana. Acabamos de chegar do treino cansados e não tem nada como uma comida já pronta. Não tem nada igual, olha só. Legumes pronto, macarrão, carne moída. Tô até suada ainda, mas já tô comendo, viu? Muito prático. Muito melhor do que fazer a comida na hora que chega. Porque a gente treina de meio-dia e quinze até uma e quinze. Então, imagina ainda fazer a comida quando chegar uma e quinze. Perde muito tempo. Então, ter pronto é outra vida. Já dele. Tem uma frase que eu levo pra minha vida, que a minha vida seja uma grande oração. Então, sempre tô orando. Até antes do treino, eu peço pra Jesus. Às vezes rezo uma ave-maria, né? Peço pra ela me ajudar. Mas tô sempre nessa... Nessa constante oração, sabe? Comunhão. Também faz toda a diferença ter o devocional de manhã. Gente, a soma desses hábitos é assim. É tudo, entendeu? A soma desses hábitos. Acordar cedo, dormir bem. Se alimentar bem. Tomar água. Fazer o que tem que ser feito e reclamar. Fazer ali a penitência. Usar o terço tá sendo maravilhoso pra mim também. Minha primeira experiência com isso, né? Comprei meu primeiro terço agora, no início da quaresma. Então, pouquíssimo tempo. E aí, quando tudo isso tá alinhado, todas as outras coisas, assim, fluem, fluem, fluem. Então, o seu lado profissional flui, né? O seu relacionamento flui. Porque você tá fazendo as coisas da melhor maneira possível, né? Você tá cuidando na justa medida de cada pequeno ato que você tem. Então, o restante flui. E quando não flui, bom, você já fez o que mais importava. Que é a sua oração, que é conversar com Deus. Que é essa parte espiritual, né? De conhecer e amar a Deus. E obedecer a Deus. Que é a sua oração, né? Dentro disso, né, Gisele? Você é cúmplice. Cara, isso é impressionante. Por quê? Um, o demônio tá com medo, de verdade. Porque ele sabe que o padre poderia exercizar o poder. Usando o parâmetro colorido, né? O parâmetro colorido entrega total, correado no negócio. E a gente vem aqui pra encerrar a nossa consciência um pouco perfeccionista. Às vezes quer que saia exatamente, exatamente como a gente anotou ali, né? Então, ah, tem que ser exatamente. Eu coloquei aqui corrida ou alongamento. Então, é isso só que vale. Tá, beleza. Por um lado, a gente tem que ser assim mesmo, né? Ter ali essas regrinhas pra gente conseguir trilhar um caminho sólido ali. Porém, como eu já falei outras vezes aqui pra vocês ao longo desse vídeo, a gente tem que adaptar as nossas circunstâncias, tá? Então, ah, bom. Não deu pra correr e alongar naquele momento. Mas, nos dias seguintes, eu fui pro boxe treinar. Um treino intenso de 40, 45 minutos, sabe? Então, valeu. Eu adaptei as minhas circunstâncias. Eu não rezei o terço de manhã, mas de noite eu fui na igreja e rezei a Via Sacra lá com as pessoas, né? Naquela comunhão e, assim, muito bem rezado, né? Porque estava com outras pessoas ali. Então, sim, né? Valeu. Eu não consegui dormir nesse horário, mas eu tinha, né? Uma formatura. Tá, beleza. Então, esse ponto aí da circunstância, a gente sempre tem que estar adaptando a nossa circunstância, né? Sempre tem que estar atendendo a nossa circunstância, olhando pra realidade, tá? A inteligência é o quê? É a adequação do intelecto à realidade. Então, a gente tem que estar atento à realidade, né? À nossa circunstância. E eu adorei fazer aí essa semana com vocês. Super vlog, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like, de encaminhar pra alguém, de se inscrever no canal, que faz toda a diferença pra mim, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.